Renascer. Veja quais atores da primeira versão estarão no Remake. Novela escrita por Benedito Rui Barbosa, ganha nova leitura com Bruno Luperi. Depois de mais de 30 anos, Renascer estará de volta. A nova versão do sucesso de Benedito Rui Barbosa tem a assinatura de Bruno Luperi, neto do autor e responsável pelo sucesso de Pantanal, e estreia em janeiro na Globo. Você sabia que, nesta nova versão, teremos atores que também participaram da primeira novela? Na segunda fase de Renascer, Marcos Palmeira dará vida ao protagonista José Inocêncio, que despreza o filho mais novo, João Pedro, e o culpa pela morte de Maria Santa, Duda Santos, que faleceu ao dar à luz o menino. Nesta nova versão, João Pedro será interpretado por João Paiva, mas na primeira versão, foi o próprio Marcos Palmeira, que viveu o filho rejetado do José Inocêncio vivido por Antônio Fagundes. Outro ator que também esteve na primeira versão de Renascer, e estará de volta é Jackson Antunes. Em 1993 ele interpretou o matador Damião, contratado para eliminar Zé Inocêncio, e que acaba, se tornando funcionário dele. O personagem foi a estreia do ator na TV. Olha, se o seu Benedito, Rui Barbosa, me chamar para fazer um pé de cacau na novela, eu vou. E não preciso fazer nada que pago dobrado? Mas não sei, poderia ser o Diocleciano, feito pelo Roberto, Bonfim, que é meu irmão, mas vai depender muito da idade, contou ele no podcast Papo de Novela na época do lançamento da segunda parte de Todas as Flores. Era um galã rústico. Uma loucura. Fazia muito evento. Ficava meia hora na boate e ganhava um trocadinho. Que atire a primeira pedra, os cabras da minha idade que não fizeram isso. O que me salvava, é que eu ia com a jaqueta do Damião e fingia ser ele, risos. E fiquei bonito rapidamente. Quando fui gravando o personagem, e ele foi para o ar, eu fui até me olhar no espelho, para ver se tinha ficado mais bonito, brincou. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri